Oi, no vídeo de hoje eu vou falar sobre paletas com tons básicos para maquiagens, com opções nacionais e importadas A primeira básica, básica, básica que eu recomendo, que o próprio nome já diz, é a Naked Basics da Urban Decay Que você pode encontrar similares que tenham esses tons aqui, ó Passem por tons de nude, hoje várias marcas já tem a Naked Basics É uma das minhas sugestões, essa aqui é a versão 1, existe a versão 2 Ainda na linha Naked 2, que eu amo, são a Naked 2, que são tons mais neutros para o marrom E a minha favorita é a Naked 3, né, em termos de básico, é a Naked 3, que é mais para tons rosados É claro que essas paletas da Urban Decay são caras, tanto aqui quanto lá fora Mas existem marcas como a Coloss, esse kit aqui é o kit Magic da Coloss, que lembra muito a Naked 3 E a Coloss tem paletas nesse estilo muito boas e que também lembram bastante os tons da Naked, da Urban Decay Então fica a opção, para quem sonha tem uma Naked, mas ainda não tem verba Ou não quer pagar o preço que ela custa aqui no Brasil A Coloss tem 3 ou 4 variações, aliás, mais até, porque essa aqui é o número 5 É a número 5 Magic, que digamos assim, que se aproximaria da Naked 3 da Urban Decay Os tons são similares, então seria uma ótima substituta nacional e digamos que custa um terço do preço da Naked, da Urban Decay Uma paleta que eu amo aí, essa eu não sei ainda de substituto, mas se alguém souber me conta aqui nos comentários Que é a Meat Matrimony, da The Balm Tons básicos, mate, sombra super pigmentada, maravilhosa, super recomendo essa paleta Uma que é paleta sonho, então esperem ter aquela promoção de 30, 40% na MAC Que ela entra às vezes e sai um preço menos salgada É a Warm Neutrals com Kings e Sombras, da MAC Essa paleta é maravilhosa, mas é um investimento Até um investimento até maior do que a Naked da Urban Decay Mas de vez em quando eles colocam na promoção de Goodbyes com 30, 40% Vale a pena esperar para pegar uma paleta dessas, se você pode Outras paletas da MAC que eu amo são essas aqui, Times Nine Que tem nove sombras Essa aqui é a Amber Times Nine Que são tons mais de dourado e marrom A Burgundy Times Nine Que são tons mais avermelhados, vinho E a minha favorita de todas elas, a Dusky Rose Times Nine Que tem tons bem neutros e bem básicos Que dão para você montar desde uma maquiagem mais elaborada Como uma maquiagem para o dia a dia Amo essa paleta Essas duas aqui, a Max Love tem versões bem semelhantes delas Então fica a dica A Dusky Rose Times Nine Ainda não, mas ela volta e meia Ela entra nesse programa aí de desconto com 40% Ela entrou, várias leitoras compraram ela na promoção E eu acho que vale super a pena Essas paletas da MAC E outra paletinha que é nacional Que eu estou amando Essa aqui da Dylos Da coleção Nude Cada um tem o seu Essa aqui é a número 2 A Chic Nude São 4 tons ótimos E custo-benefício excelente As sombras são super pigmentadas Super bacias Tem uma outra com tons de nude puxando mais para o cinza Mas a minha favorita é essa aqui Então também fica essa opção com custo-benefício mais acessível Então esse foi o vídeo onde eu mostro opções de paletas de maquiagem em tons neutros Se você gostou desse vídeo, clique em like para ajudar a divulgar o vídeo e o canal Um beijo Tchau 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 Tchau